Existem algumas mentiras sobre dinheiro que você ouviu a sua vida inteira. E enquanto você acreditar nessas mentiras, você vai continuar pobre. É impossível manifestar riqueza se você não se livrou do lixo que está acumulado na sua mente. Basta pensar na sua mente como um computador. Caso ele esteja cheio de arquivos inúteis, ou mesmo vírus, vai chegar num ponto em que você não vai mais conseguir rodar os programas que você precisa. Ele vai estar cheio demais e muito pesado. Você precisa então fazer uma limpeza na memória do seu computador. Da mesma forma, você precisa jogar fora o lixo que está na sua mente e que te impede de prosperar. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou dizer que lixo é esse para te explicar como você pode mudar a sua vida. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo vindo por aí para destravar a sua vida financeira. Antes de mais nada, deixa eu fazer uma pergunta. De onde vêm os seus pensamentos? Por que é que você pensa o que você pensa? Os seus pensamentos têm origem na sua programação passada ou no seu condicionamento. Somos condicionados a pensar o que pensamos desde a nossa primeira infância. O seu condicionamento determina todos os pensamentos que surgem na sua mente. A sua programação conduz aos seus pensamentos. Os seus pensamentos conduzem aos seus sentimentos. Os seus sentimentos conduzem às suas ações. E as suas ações conduzem aos seus resultados. Mudando a programação, você dá o primeiro passo para modificar os seus resultados. O condicionamento se estabelece de três maneiras principais. A primeira delas é a programação verbal, que é o que você ouvia quando era criança. A segunda são os exemplos que você teve, como seu pai e sua mãe. E a terceira são os episódios específicos, que foram experiências que você teve quando era criança. Tudo isso moldou as suas crenças sobre o dinheiro e ficou alojado no seu subconsciente. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a primeira influência sobre o seu condicionamento, que é a programação verbal. E em outros vídeos eu vou falar sobre as outras duas influências. Então não esquece de se inscrever no canal e ficar ligado aqui nos próximos vídeos. A primeira forma de condicionamento é a programação verbal, ou seja, aquilo que você ouvia na sua infância a respeito do dinheiro e de pessoas ricas. A maioria de nós ouvia frases negativas, como O dinheiro é a fonte de todo o mal. Você deve guardar para os dias difíceis. Os ricos são gananciosos e desonestos. Você só deve querer ter o suficiente para viver. Você só enriquece cometendo crimes. Você tem que ralar duro para ganhar dinheiro. Não se pode ser rico e ser espiritualizado ao mesmo tempo. Dinheiro não nasce em árvore. O dinheiro corrompe as pessoas. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quantas frases, quantas frases. Quando você queria comprar algo de maior valor, talvez você tenha ouvido Isso não é para o nosso bico. O que acontece é que todas as frases que você ouviu sobre dinheiro quando você era criança Permanecem no seu subconsciente, como parte do modelo que governa a sua vida financeira. O condicionamento verbal é extremamente poderoso. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor conta a história de um homem que tinha sérios problemas para guardar o seu dinheiro. Porque ele sempre dava um jeito de desperdiçar tudo. E aí esse homem contou que quando ele era criança, a sua mãe sempre dizia Os ricos são gananciosos. Eles lucram com o suor dos pobres. A gente deve ter apenas o suficiente para viver. Mais do que isso é cobiça. E o resultado desse condicionamento é que a mente deste homem ligava as pessoas ricas à ideia de ganância. E como ele não queria ser alguém ruim, o seu subconsciente dizia que ele não podia ser rico. E ele também não queria ter a desaprovação da sua mãe. Então ele sempre acabava desperdiçando tudo. Talvez você esteja pensando Ai, eu jamais faria isso. Mas não é bem assim. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica ou as emoções, as emoções quase sempre vencem. E como é que termina a história trazida no livro? O autor conta que ele ajudou aquele homem a traçar uma estratégia para conseguir enriquecer sem perder a aprovação da sua mãe. Que foi a estratégia de comprar uma casa no Havaí. Porque ela sempre adorou a praia. Então agora ela vai todo ano para lá. Para passar o verão. E ela acha fantástico que o filho seja alguém bem sucedido. O primeiro elemento da mudança é a conscientização. Pare e pense em quais eram as frases que você ouvia sobre dinheiro e sobre pessoas ricas quando você era criança. Depois disso você pode decidir mudar o que você pensa instalando um novo programa que seja voltado para a riqueza. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu decido reprogramar minha mente para... E escreve o que você decide. Reprogramar sua mente. Escreva. Se o seu desejo é evoluir cada vez mais, expandir sua mente, a minha melhor indicação é assistir ao treinamento Mestres do Universo. Clicando no link que está na descrição desse vídeo. O Mestres do Universo é um treinamento completo que reprograma sua mente em 360 graus. Desintoxicando seu corpo e sua mente e desprogramando as suas crenças limitantes em qualquer área da vida. Para depois reprogramar a sua mente para receber o novo. Você vai programar a sua nova realidade, harmonizando todos os pilares. Você vai se surpreender. As pessoas muitas vezes acham que é preciso ter para ser. Mas eu te digo que é justamente o contrário. É preciso ser para ter. Se você quiser cocriar a realidade desejada, você precisa pisar no acelerador e aumentar a sua frequência vibracional. Para que seja possível manifestar os seus sonhos. Ou seja, você precisa vibrar cada vez mais alto com potência, ação e intenção positiva. A sua onda vibracional no universo precisa estar totalmente acelerada. É como pisar no acelerador e seguir firme no ritmo da evolução. Mas só é possível acelerar e continuar aumentando a velocidade quando nós começamos a fazer as limpezas em nossa alma. Ou seja, a limpeza das emoções represadas no subconsciente. A sujeira e o lixo emocional que você tem carregado por tantos anos dentro de si. Essa transformação só é possível quando nós promovemos a expansão da consciência. E a nossa mudança de mindset. Se você quer destravar tudo o que te impede de prosperar, o Mestres do Universo é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial. Em um mundo cheio de desafios e incertezas, a capacidade de se adaptar e evoluir é essencial para o sucesso e a felicidade. Você vai encontrar um caminho repleto de autoconhecimento, onde vai descobrir como identificar seus pontos fortes, seus pontos de melhorias e a construir a confiança necessária para enfrentar qualquer desafio. Aperte no link da descrição do vídeo e veja todos os detalhes do treinamento. E você tem sete dias para testar. Ele tem sete dias de garantia. Então não tem motivos para não aproveitar. E aqui no canal, semana após semana, eu também trago novos conteúdos de forma totalmente gratuita. Então realmente não tem desculpa para não aprender. Eu quero te ajudar. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist, uma lista de vídeos grátis aqui do canal para desbloquear sua vida usando a lei da atração. Até!